Muitos católicos fizeram questão de acordar cedo para participarem da celebração de Ramos, procissão que teve início às 9 horas da manhã na Praça da Saudade. Os fiéis caminharam em direção à Catedral de Ocesana, onde em seguida foi celebrada a Santa Missa de Ramos, iniciando a Semana Santa. Com o Domingo de Ramos, iniciamos a paixão do Senhor, que significa a entrega do Cristo que vai sofrer a morte. Essa entrada é triunfal, mas na verdade é uma entrada onde Jesus vai se colocar como servidor da humanidade, servidor de todas aquelas pessoas de boa vontade que querem, então admirá-lo, contemplá-lo e servi-lo. Os ramos que os fiéis trazem nas mãos e levantam os céus são abençoados com água benta, ramos que representam a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, o povo o aclamou, estenderam roupas, as suas vestes, apanharam ramos também, estenderam os ramos como que fizeram um tapete, vamos dizer assim, porque estava entrando o Cristo Senhor, o Messias. Então a Igreja Católica repete esse gesto, esse símbolo que nós encontramos na Bíblia, e onde nós queremos, então, saudar o Cristo como Messias, como o Senhor da nossa vida, da nossa história. A tradição de celebrar o Domingo de Ramos é passada de geração a geração entre os católicos. Os ramos abençoados são levados para casa e colocados em locais especiais, guardados com muito carinho, como recordação e proteção. Circulamente guardarei em casa como lembrança e sinal que estamos aqui participando do nosso Domingo de Ramos, e sempre lembraremos do nosso Ramos, sim, de Jesus, que é a profissão da nossa fé, esperança e amor a Ele. A procissão marcou o início da semana considerada a semana maior pelos católicos, uma semana de reflexão e doação ao próximo e à comunidade. Ela é santa por quê? Não porque as outras não sejam. É santa porque nós vamos reviver os últimos momentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, todos esses últimos momentos da vida de Jesus, nós a vivemos uma vez por ano. Então, iniciamos a semana maior, a semana santa, onde nós devemos permanecer junto do Senhor, onde nós vamos celebrar os grandes mistérios da vida, da paixão e da morte de Cristo. Para os católicos, o Domingo de Ramos é um compromisso para colocar a fé em ação. É uma união que o povo faz em prol de Jesus, fazendo a caminhada que ele fez na sua caminhada ao Calvário, que nós sejamos pessoas mais unidas a Cristo, que hoje a nossa população está faltando de bastante fé. Mas hoje eu fiquei bastante animado com a nossa população, que está sempre unida a Cristo, por ter esse significado, nossos ramos. Todo católico tem o compromisso de estar nessa missa, nessa celebração, que é muito importante, é a caminhada de Jesus, né, da Semana Santa e abençoa a todos. Eu acho muito importante, né, a gente poder, pelo menos uma vez por ano, a gente rezar, ter fé. A Semana Santa em que estamos vivendo é tempo de silêncio e reflexão. Uma semana que muitos fiéis fazem algum tipo de sacrifício ou jejum alimentar, em especial na Sexta-feira Santa, onde só devem abrir mão deste sacrifício aqueles que não gozam de boa saúde. Durante toda a quaresma, na verdade, é um momento que muitos fazem, mas de maneira especial na Semana Santa. E de maneira muito peculiar, é na Sexta-feira Santa, porque são dois dias do ano que a Igreja pede para a gente jejum para o cristão católico. É a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira Santa, que é dia de jejum absoluto. A Igreja Católica, em especial a Catedral Nossa Senhora das Dores, aqui em Guaxupé, faz um convite especial a todos os cristãos, a participarem das realizações nos próximos dias que marcam esta Semana Maior. Gostaria de fazer um convite muito especial, convidando a toda a comunidade, que eu acho que a Semana Santa é um momento de toca o coração nosso, porque, na verdade, a vida é sofrimento, a vida é luta. Então, gostaria de convidá-los a encontrar uma resposta para as nossas lutas. E onde que a gente encontra a resposta para o sofrimento é em Cristo Jesus. Osana, Ei, Osana, Ei, Osana, Ei Osana, Ja Osana, rei, osana, rei, osana